Olá pessoal, hoje eu venho mostrar pra vocês aqui a situação do pé desse rapaz. Olha o dedão dele como que tá inchado, gente, todo inchado, inflamado. Isso por causa desse bicho de pé que ele pegou aqui, ó, bem no cantinho da unha. O dedo começou a inchar, né, fica muito vermelho e coçando demais e aí nós descobrimos esse bicho aqui. E agora eu vou tirar esse bicho de pé. Vou passar aqui, olha, álcool no cotonete pra fazer a limpeza do local, já tá bem higienizado, o pé já tá lavado. E eu vou também usar um alicate de unha pra poder remover esse bicho. Eu não sei de que forma você gosta de tirar o bicho de pé, né, tem pessoas que tiram com a agulha, dizem que é muito fácil. Outras pessoas também já usam espinho de laranjeira, aquelas pessoas que moram em roça, dizem que é fácil também. Mas eu acho bem mais fácil, gente, usar esse alicate de unha assim. Eu já tiro assim há bastante tempo e pra mim é super tranquilo. Então eu vou removendo essas peles em volta, assim, ó, ele deixou o pé de molho um pouquinho, por isso que tá molinho assim a cutícula. E eu vou removendo essa pele até chegar no bicho. Vocês podem ver que já estourou aqui, ó, vou até dar uma secadinha aqui. Ele já estourou, já tá começando a sair o líquido. E, olha só, gente, a situação desse pé, coitado desse menino. Eu vou continuar tirando aqui, ó, vou removendo as peles até chegar nele. Olha só o líquido saindo, gente. Não sei se é o xixi que falam, né, ou é a bolsa que estourou. E eu gostaria de pedir a vocês que não são inscritos no canal, que se inscreva, ative o sininho das notificações, deixa aí também o like pra ajudar o nosso canal. Toda semana eu trarei vídeos interessantíssimos aqui no canal. E olha aqui, gente, tirando mais algumas peles, ó, já tô chegando já na parte do bicho, já tá bem pertinho. Olha aqui, vai ficar um buraco depois que eu tirar toda essa parte, tirar mais umas peles aqui, tem que tirar a bolsa todinha. Não pode deixar nada aqui, porque dizem que o bicho volta, né? E agora, gente, eu vou tirar aqui o bicho, olha só, ele aqui, ó, vou colocar aqui e mostrar num papel pra vocês. Essa parte aqui é o fato dele. E agora eu já tirei todo o bicho, tudo mesmo, tirei a bolsa, tirei ovos, tirei tudo e vou fazer a limpeza aqui com álcool. E olha só, gente, o tamanho do buraco que fica aqui depois de tirar esse bicho. Esse é o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima!